O Palmeiras conseguiu bater o Botafogo lá em Ribeirão Preto, foi a primeira vitória do time do Palmeiras, do Verdão, do Palestra de Itália, da Leila Pereira, que alcançou, portanto, mais uma vitória importante nessa temporada, a segunda, portanto, o Palmeiras se preparando também para fazer, claro, a Recopa com a equipe do Flamengo. Jogão de bola, o Botafogo deu trabalho, poderia ter alcançado o empate, ou até virado essa partida, porque teve muitas chances, principalmente no final do segundo tempo, mas esse gol aí, Rafael Veiga, um chutão, cara, que bola Rafael Veiga pegou, nem parece que essa bola ia chegar lá, porque a maneira como ele bateu, ele teve pouco tempo de agilidade ali para se mover, saiu da marcação e já emendou, meu irmão, que bolaça, Rafael Veiga, parabéns, meu velho, que que é isso, que golaço, que golaço, bom, foi a vitória de ontem, portanto, do Palmeiras.